Agora o Campeonato Paulista ainda, Corinthians e Portuguesa, o clássico. Começou tudo isso com essa bomba de toquinho, 1 a 0 Portuguesa. Paulo César cavou o empate aproveitando a bola que Moacir soltou, 1 a 1. Custou, mas saiu. Aí o Corinthians foi em frente, confusão na área, o goleiro Moacir soltou de novo, desta vez para Lima, o artilheiro, Corinthians 2, Portuguesa 1. E Lima, que tem mesmo a marca do artilheiro, fez mais um antes de sair machucado de campo, Corinthians 3 a 1. O Dicão que entrou no lugar do Lima não fez por menos, acabou fazendo o gol também mais bonito ainda, o passo foi de Zenon, Corinthians 4 a 1. E a Portuguesa já com dois expulsos, amargou a goleada com mais esse gol de Dicão. Placar final, Corinthians 5, Portuguesa...